Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, demais vereadores, cumprimentando aqui o nosso vereador Júnior Pazianotto, seja bem-vindo. Estávamos com saudade de você, do seu trabalho, junto a essa casa já, na gestão anterior. Cumprimento a todos aqui presentes, Marcos, em nome dele, cumprimento a todos na plateia, Rádio Cacique, YouTube, os internautas, uma boa noite a todos. Eu venho realmente hoje para trazer uma indignação em relação àquilo que o Nelson colocou, em relação às vidas que estão sendo ceifadas por motivos de vagas. Parece que nós, a saúde, não fazemos nada em relação a isso, quando nos somos cobrados. Esse é o sentimento que a gente tem, que a gente faz os contatos oficiais, faz os contatos extra-oficiais e a resposta é sempre não a vagas. Eu tenho aqui no meu celular, com prova de tudo isso que eu fiz, o secretário Ivan Rosato também fez, o prefeito Rodrigo também fez. E a gente vê vidas indo embora por falta de atendimento naquela especialidade. A nossa UTI da Unimed, ela não é preparada para atendimentos cardiovascular. É uma UTI que não tem a complexidade para esse nível de patologia, de doença. Então, não adianta alguns casos na Santa Casa, o médico rotula que tem necessidade de UTI. Porém, todo mundo vê a UTI da Unimed, mas a pessoa, a família não consegue entender que as UTIs também são limitadas, de baixa, média e alta complexidade. E a nossa UTI não pega alta complexidade, principalmente a parte vascular. Alguns acidentes neurológicos também, com os AVCs hemorrágicos, só atende AVC isquêmico. E, às vezes, a família não entende por que não colocamos na UTI da Unimed. A central de vagas, hoje nós temos duas regulações, uma municipal e uma estadual. A municipal em Piracicaba, que regula vagas em Piracicaba. E a estadual regula vagas para o Estado todo. Mal nós conseguimos na municipal. Imaginem a estadual. E agora estão com um projeto de fazer uma coisa só. Acabar com a central de regulação municipal, só ficar a estadual. Aí eu creio que morrerá muito mais gente. E quando a gente leva algum projeto para ser discutido no Estado, recebe as portas fechadas. Eu não sei até onde vai o entendimento a nível do Estado. Eu, aqui, como vereador, deixo meu repúdio com respeito a isso. Tenho visto pessoas da nossa cidade morrerem, não por falta de atendimento. A Santa Casa faz o atendimento. É por falta de vagas na especialidade que nós não temos aqui na nossa cidade. Não adianta nada. Nós temos a UTI sem complexidade para esse tipo de doenças. E o Estado, que seria o nosso carro-chefe, nós não temos o Estado. A central de vaga cross. A central municipal de Piracicaba se diz saturada. E nós perdemos o senhor Roque, aqui com a família, ao qual eu deixo meus sentimentos também. Perdemos o senhor Roque numa situação dessa. E eu agora pergunto, quantos mais virão? Eu, você, você, familiares de vocês? Quem mais será? Quem será o próximo? Eu digo isso aí aos responsáveis a nível estadual. Ninguém sabe que o senhor Roque morreu na Santa Casa de Capivari. Garanto para vocês, chegar com o secretário de Estado, chegar com a central de regulação de vagas, eles nem sabem que a pessoa morreu lá. Quando chega lá, chega em péssimas condições. Muitas vezes, Nelson, conforme aquele caso que você me falou, a pessoa é obrigada a abrir boletim de ocorrência lá em Piracicaba para poder ser atendido. Com o boletim de ocorrência, acaba sendo atendido. Então, nobres vereadores, eu acho que nós precisamos ficar atentos a isso. Não é a Prefeitura Municipal de Capivari, não são as prefeituras municipais totalmente responsáveis, não. Nós damos o primeiro atendimento, dentro das nossas condições na Santa Casa. Porém, se a causa da doença não for corrigida, a pessoa morre, entra em óbito mesmo. Esse é um dos casos. Se nós formos levantar as mortes evitáveis, que são aquelas mortes que poderiam ser salvas, eu acho que dá para encher um livro aqui na cidade. E muitas vezes as famílias humildes não sabem disso. Morreu. Simplesmente é isso. Não suportou a doença. Morreu. Eu digo agora, onde está o Estado, que é responsável por 12% de investimento na saúde, como o município é 15%, nós aqui estamos investindo 29% na saúde. Cadê o Estado? Nós não fomos no Estado? Fomos. Nós fomos na Secretaria do Estado, já é, em São Paulo, conversar sobre esses assuntos. Pedimos um agendamento no Cross, que nós queríamos ir conversar no Cross para contar a nossa realidade, propor a teleconferência, ou seja, o médico daqui conversa via computador com o médico de lá, videoconferência. Até hoje nós não conseguimos essa visita na Cross em São Paulo. Quando se tenta alguma coisa para o Piracicaba, a porta é fechada. Não, não temos vaga. Então eu digo a todos vocês, esse meu sentimento, que como médico fico desamparado, eu fico realmente sem condições de falar nada, tem hora que dá vontade de a gente jogar tudo para o alto, realmente, pelo desânimo, pelo descaso que a gente vê em relação a isso. E a cada visita que a gente faz no Estado, você volta mais decepcionado, mais decepcionado. Falam mal da Santa Casa, que a Santa Casa é isso, a Santa Casa é aquilo, que a Santa Casa deve para um, Santa Casa deve para outra. Mas olha, se fosse na mão de outros, eu te garanto que a Santa Casa hoje estaria fechada. Santa Casa hoje não consegue fechar as contas, e a Prefeitura vem arcando com isso. Agora imaginem uma Santa Casa fechada, sem o primeiro atendimento, pelo menos, como é que seria a situação, não só nós aqui de Capivari, como na nossa micro região. Outro dia, a Santa Casa de Piracical pediu vaga para nós aqui. Santa Casa de Piracical pedindo vaga em Capivari. Foi ano passado isso. E nós atendemos prontamente a vaga de clínica médica que ela precisou. Então, eu vejo assim, Tambuzinho, temos lá aquele senhor internado, é um senhor que tem um problema cardiológico, os exames dele já foram mandados para o Incor, lá em Piracicaba, foi avaliado, e ele precisa fazer um procedimento, um cateterismo. Será que esse cateterismo vai gerar uma cirurgia cardíaca, vai gerar a colocação de um instante? Não sabemos. Está aqui aguardando vaga. E a família esperando. E não tem como a gente tirar da Santa Casa e levar lá a vaga zero. Ou seja, encostar na porta com o paciente. Até isso cortaram, porque antigamente podia fazer isso. Você pega a pessoa aqui, põe uma ambulância, leva lá na Santa Casa e fica esperando o médico atender. Enquanto não atender, não sai daqui. Nem isso estamos fazendo hoje. E as pessoas continuam morrendo e vão continuar morrendo se nós não tomarmos nenhuma posição em relação a isso. Eu peço a ajuda de vocês, vereadores, peço a ajuda de vocês da população que usa tanto o Facebook para falar tantas coisas desagradáveis que usasse para isso. Que usasse para nos ajudar a romper essa barreira junto a essa central de vagas de Iperacicaba, junto a essa central de vagas do Estado, que a gente não consegue absolutamente nada. A Santa Casa não vai fechar as portas. Nem se for para cada um de nós ir lá fazer um pouquinho do que sabe fazer, mas não vamos deixar a Santa Casa fechar as portas. Mesmo com as dívidas, mesmo com os descréditos que nós temos com os fornecedores, muitas vezes temos cirurgias ortopédicas aí, tem o cirurgião para operar, mas não temos o dinheiro para comprar o material para o cirurgião operar. Não adianta nada ter cirurgião se não tem o dinheiro para comprar a matéria-prima para usar no paciente. Mas mesmo assim, nós vamos caminhar. Eu não sou de desistir fácil. Eu falei você jogar tudo pronto, porque na hora minha motiva aqui a vontade que eu tenho é essa. Mas eu não vou desanimar, porque eu sei que vocês vão estar junto com a gente. Muito obrigado.